A Kézia parece tranquila tomando uma aguinha de coco no parque, mas na cabeça muitas dúvidas em relação à varíola dos macacos, principalmente se ficam sequelas. A gente não sabe como se prevenir, as vacinas, o que pode acontecer depois da sequela. Ela pode deixar desde manchas na pele, que seria a sequela menos grave, até óbito, porque pode evoluir de maneira mais grave. O negócio é evitar contato, até mesmo os apertos de mão. E será que a doença pega mais de uma vez? É uma das grandes dúvidas. Quem pega a doença fica memorizado? O que a gente tem de conhecimento hoje é que quem já pega a doença não adoece mais, já fica protegido. Muitas dúvidas também estão relacionadas à vacina. O Brasil produz vacina contra a varíola? Já houveram algumas notícias sobre uma tentativa do Instituto Butantan de São Paulo para tentar produzir essa vacina aqui. A OMS mesmo já está trabalhando junto com esses países que têm capacidade de produção e a gente está aguardando. Mas, por enquanto, as primeiras horas que chegarão serão importadas. Quem já vacinou contra a varíola humana está protegido contra a varíola do macaco? A gente não tem nenhum método de diagnóstico disponível para poder fazer essa variação. O que nós temos é alguns estudos que mostram que pessoas, nos casos que principalmente aconteceram antes desse surto, que pessoas que tiveram ou foram vacinadas ou tiveram contato com o vírus anteriormente, tinham certa proteção para essa varíola que está se falando agora. E como descobrir se está imunizado se não tem mais o cartão de vacina? No braço esquerdo ou na perna esquerda tem uma cicatriz. No braço direito é a BCG, no braço esquerdo ou na perna esquerda, uma cicatriz arredondada é a vacina da varíola. E vale reforçar sempre as principais formas de contágio da varíola dos macacos. Sempre envolve o contato de uma pessoa com outra, toque de pele, secreções, exposição prolongada a gotículas. O contato com os macacos não faz aumentar os riscos de contaminação, mas os humanos sim podem trazer riscos para os bichos. Por isso, qualquer pessoa que esteja doente precisa fazer um isolamento completo, até mesmo dos animais. Na França, um cachorro foi contaminado pelo monkeypox através dos donos, segundo os cientistas. Quando a gente fala em isolamento, é isolamento mesmo, tanto dos humanos quanto dos animais. O Brasil já é o quarto país do mundo com casos de varíola dos macacos. Aqui em Goiás, no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, são 121 casos. As idades estão entre 9 e 64 anos. Nesse grupo, uma criança, um idoso e duas mulheres. A predominância de doentes é de homens. Os sintomas que merecem alerta são febre, dores no corpo e depois uma ou mais feridas, que podem se parecer com espinhas, aftas, herpes ou até picada de mosquito. Uma grande preocupação está nas escolas, mas o alerta é para mais cuidado e menos pânico. A gente recebeu, inclusive, muitos questionamentos sobre escola. Se tiver uma criança na escola, o que deve ser feito? A mesma coisa que a gente vem falando das ideias para qualquer outro local. Deve se isolar o caso, notificar o serviço de vigilância, monitorar e rastear contatos, mas não há necessidade de fechar a escola, porque o contato, no caso da Montepós, ele não precisa ficar em isolamento, só a pessoa com o caso suspeito ou confinado.